Exatamente um ano a gente falava aqui sobre o balanço de 2021 e ainda era obviamente um ano muito impactado pela pandemia e o senhor ressaltava que a indústria elétrica e eletrônica vinha de bons resultados porque muita gente na pandemia comprou celular, comprou computador, só que agora no balanço de 2022 é um balanço diferente, ou seja, a indústria de consumo acabou dando lugar para a indústria de bens, de capitais. O setor que o senhor comanda aqui no país, sentiu essa mudança? De que maneira o setor se recuperou, continua com bons números? Qual a avaliação que a gente pode fazer já de 2022? Bem, Tiago, nós terminamos o ano de 2022 com um faturamento de 220 bilhões de reais. Isso em termos nominais foi um crescimento de 4%. Quando você desconta a inflação do setor, você na realidade teve um decréscimo de 2%. Agora, é muito importante registrar, como você bem colocou, que as áreas de infraestrutura que estão sobre a atuação da BINI, que é a área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, automação industrial e também equipamentos industriais tiveram crescimentos importantes. 13% em geração, transmissão e distribuição de energia, 12% em automação e 10% na área de equipamentos industriais. O que nós sentimos efetivamente esse ano foi uma queda bastante representativa nos números de bens de informática, bens de telecomunicação como telefones celulares e principalmente utilidades domésticas. Esses, como você bem colocou, houve uma antecipação de compra durante o período da pandemia e evidentemente, então, o ano de 2022 foi bem castigado com quedas expressivas no volume de vendas. E presente, agora para 2023, a gente tem, claro, uma mudança de governo, a questão da área econômica, sempre há uma dúvida do que nós teremos. Muito se fala, de novo, de reforma tributária, que há décadas a gente conversa aqui na Jovem Pan falando sobre as prioridades do setor, da indústria elétrica e eletrônica. O que é possível esperar para melhorar o setor? A gente tem muitos componentes que ainda são importados, a fabricação aqui no Brasil, muito se fala da necessidade de se reindustrializar o Brasil. São pautas importantes que estaremos discutindo nesse ano, não é isso? Sem dúvida nenhuma, e foi bastante animador o contato e o discurso do nosso vice-presidente e ministro da indústria e comércio, Geraldo Alckmin, porque, na realidade, ele colocou o tema da reindustrialização como alguma coisa muito importante. Ele está consciente de que alguns setores, como é o caso do nosso setor, do setor de automobilístico, que a necessidade de chips, a necessidade de semicondutores, faz com que a gente tenha que fazer, ter um processo importante de política industrial para que a gente possa atrair fabricantes para esses segmentos onde nós temos maior nível de vulnerabilidade, como ficou agora apresentada pela pandemia. Agora, para isso, Tiago, nós fizemos na Bini um documento e entregamos a todos os presidenciáveis um documento que, vamos dizer, diz assim, o que o setor espera para que ele possa efetivamente voltar a crescer e ter ainda um papel mais representativo no PIB do que ele já tem. Ele tem um papel de cerca de 2,5% de representatividade no PIB, mas nós sabemos que poderemos crescer com isso desde que alguma política industrial seja bem desenvolvida. E esse documento, essas propostas, o que o setor espera, ela começa, por exemplo, desde falando da reforma tributária, fala sobre o novo modelo do setor elétrico, fala sobre a transformação digital na indústria, que tem sido algo extremamente importante. Por exemplo, quando você vê em automação industrial nós termos esse crescimento que tivemos, é que até o pequeno e o médio empresário, na medida do possível, está fazendo a readequação das suas fábricas, criando realmente a indústria 4.0 no Brasil. Ou seja, nós estamos buscando produtividade da melhor maneira possível para que a gente possa concorrer desde que haja uma boa reforma tributária, nós consigamos concorrer em pé de igualdade com outros países. Então, esse ano eu diria que vai ser um ano importantíssimo nesse sentido, de discutir grandes mudanças para que a gente possa voltar a crescer. Alberto Barbato, presidente, ainda falando sobre a reforma tributária, no setor que o senhor comanda, quais são as principais distorções que o setor que o senhor comanda ainda apresenta na questão tributária? É a questão de pagamento na origem, destino, os impostos de importação, o que mais incomoda o setor? O que mais incomoda o setor é a complexidade, é a complexidade do sistema de tributação. Todo empresário no Brasil tem certeza de que, por melhor que ele esteja fazendo a sua contabilidade fiscal, ele possivelmente estará infringindo em algum erro em função da quantidade de normas existentes. O que nós precisamos é um IVA, o que nós precisamos é que tudo aquilo que você compra de insumos e paga de tributos na compra desses insumos possam ser devidamente compensados. É isso que nós esperamos de uma reforma tributária. Você poder, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ou empresas das mesmas dimensões, terem a mesma quantidade de funcionários para fazer a nossa contabilidade fiscal. Essa é a ideia, é que a gente possa ter condições de competitividade com países de primeiro mundo, não sendo obrigados a termos uma carga burocrática extremamente elevada e que nos deixa, vamos dizer assim, perdendo competitividade. Uma ocasião, eu conversando com o doutor Jorge Gerdau, ele dizia para mim que o que ele usa no Brasil, em uma empresa dele no Brasil, 200 funcionários para fazer na área contábil, ele com 20 nos Estados Unidos faz a mesma coisa. Então, isso é para se ter uma dimensão do quanto representa o custo Brasil para nós aqui, para nós produzirmos no Brasil. Então, a reforma tributária para nós, ela tem que ser simplificadora. Ela tem que ser uma reforma simples, onde tudo aquilo que você pagou na compra, você possa devidamente se acreditar na hora de fazer a venda e pagar pelo valor agregado. Agora, presidente, em relação à própria reforma tributária, muita gente fala que é preciso fazer uma rede adequação e até mesmo aumentar alguns impostos de outros setores para tentar compensar de outros, muito se fala aqui no Brasil sobre impostos de grandes fortunas, né? Claro que o setor defende uma redução e uma simplificação, mas o que é possível fazer? Existe algum meio termo nessa discussão? Tiago, eu costumo dizer que a indústria, como ela foi muito bem sucedida, desde a sua implementação no Brasil, ela se tornou o alvo fácil a ser tributada. Então, o que acontece é que a indústria é muito fácil de ser tributada, porque ela tem um endereço fixo, ela tem máquinas instaladas, ela não pode mudar de localização num simples piscar de olhos. Então, a indústria, ela paga pelo sucesso do passado que teve e continua pagando, embora tenha uma participação no PIB muito menor do que já teve no passado, ela continua tendo uma participação na arrecadação de tributos muito elevada. Por isso, é necessário que, na realidade, haja um reequacionamento. Tem setores que praticamente não são tributados e tem setores que são extremamente tributados. A indústria não espera que vá abaixar a carga tributária, apenas nós gostaríamos de poder ser mais produtivos. Não é que a gente acredite que vá mudar, que nós vamos conseguir uma redução da carga tributária, mas a gente ganhando pela simplificação, a gente podendo diminuir postos de trabalho, colocando esses postos de trabalho na produção, isso se torna muito mais eficiente do que eu tenho postos de trabalho na burocracia. Então, desde a reforma tributária, até como, por exemplo, o novo modelo do setor elétrico, que tem aquele PL 414 de 2021, isso tudo é fundamental para que você possa fazer as engrenagens das máquinas funcionarem. Existe boa vontade, existe, eu imagino, que a intenção de se reindustrializar o país, essa é, me parece que esse governo, ele veio com essa intenção, o que é louvável, até porque quem cria postos de trabalho de grande qualidade no país é o setor industrial.